A gente só precisou saber assim, ó, velho. Tá aí, nessa rua. Foi isso? Eu pensei assim, irmão. Eu tava com as armas menos potentes da unidade, porque as armas... Passa pra quem assumiu o servo. Passa pra quem assumiu o ordinário. Afinal de contas, eu tava no extraordinário. E aí eu tava com as armas menos potentes da unidade. Não tinha, certamente não tinha... Eu vou até exemplificar. O marginal que a gente prendeu, que é o vulgo coco louco, tinha 198 munições. Ele já tinha trocado tiro, ainda tinha 198 munições. Se me virasse de cabeça pra baixo, eu tinha 30 com 45. Não porque eu queria, porque não tinha. 30 com 45, 75 munições. O cara tinha quase o triplo do que eu tinha. Tinha que juntar eu e mais dois policiais, uma minha guardiça inteira, pra gente dar testa a ele. Não em calibre, que ele era 5,56 e eu de ponto 40. Né? Então, assim... A gente chega assim, e aí chegou a informação, ó, velho, os caras foram mais ou menos aqui, os caras devem estar aí nessas casas. E aí, irmão, quem sabe periferia quantas casas são, quando fala que tá nesse caminho aí. Era caminho, que a gente tava no Correio de Farias, dava lá no Bunucu. E chegava no meio do caminho, continuava a escada assim direto, e tinha direita e escada de novo, que dava no Bunucu. Eu falei, meu Deus, se for pra achar, a gente vai achar. Algum momento, e quando tiver braço, tiver perna, o Senhor vai me amparando aí, e a gente vai metendo casa, vai perguntando, casa abandonada, a gente vai entrando, e vai pressionando, vai tentando extrair informação, mas aí o terreno fala, né, irmão? Vai daqui, vai dali, vai daqui, vem dali, aí eu meti a mão no portão, numa grade, a mulher chega e faz assim, começou a sorrir pra mim, uma senhora, de uma maneira assim que eu achei estranha. Estranha. Pô, que sorriso é esse? É um policial morre. Eu tô sério, com a cara de maluco da porra, todo suado. Ela tá rindo pra mim. Fedendo. Fedendo pra caralho, né? A gente fede pra porra, quem não sabe, viu? É, os coletes fedendo, a parada faz, fedendo, a gente não gosta de tomar banho. Quando a gente sai de um, sai de um é puto, quando a gente sai de um corpo vai pro outro. Fica fedendo pra, vou passar por cheiroso, cheiroso um caralho. É. E aí a mulher sorriu, 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 meti, quando eu fiz a menção de abrir o portão que ela tava, que eu não ia entrar na casa dela, né, sem autorização, só fiz menção assim de destravar. Ela, meu Deus, moço, pelo amor de Deus. Do sorriso ao desespero, eu falei, 23, velho. Quando eu vi assim, eu só vi o rabo da, da, do, do M4. Ele tava com o M4. Passando assim, o cara chega pra mim, não suba não, eu vou viado. Pô, eu falei, rapaz, eu vou subir, maluco, você vai dar uma brecha aí, a gente vai se, se desgraçar em cima, nem que seja na mão, né? Aí eu olhei, 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 vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, aí comecei a negociar, tive até um lapso de loucura, que eu consegui, é, negociar que uma criança, de 8 anos mais ou menos, e outra de, de, de colo, um ano assim, descesse, aí eu falei, porra, subo, que se eu subir agora, ele não vai atirar não, mas vai que esse cara atira, pega na criança, nas duas crianças, pega em mim, aí morre mais três, entendeu? Falei, minha vontade de fato era subir, mas assim, a prudência não recomenda, eu vou aumentar a tragédia, e infelizmente eu vou ter que acionar, não, infelizmente não, né? Eu vou ter que acionar o protocolo, que a polícia militar da Bahia orienta, e assim foi feito, o cara começou a transmitir a live no Instagram, não sei como começaram a denunciar pra derrubar a live, né? Que acaba sendo a segurança. É, mas essa coisa aí, ele gosta de ver, vai compartilhar, vai anunciar. Enfim, eu não entendo, não entendo qual é o sentido disso. O cara começou a transmitir ao vivo o sequestro que ele tava fazendo, tinha um cara de 40 anos, uma outra mulher, tinha as crianças que eu consegui, logo eu consegui negociar pra elas descerem, né? E aí depois ele pediu a presença do BOP, pediu a presença da família, pediu a presença da imprensa, aí chegou todo mundo e eu saí da diligência, né? Eu fiquei na segurança externa. E aí o pessoal administrou da maneira que bem entendeu lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí